Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! É com grande alegria que vamos reflexionar hoje sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse código de amor, esse código de vida que nos impulsiona ao nosso burilamento interior. Abrindo o Evangelho, nos caiu o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu. Amareis o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. São Mateus capítulo 7, versículo 12. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles, que lhe devia dez mil talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, o Senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo, Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então, o Senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia cem dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o e dizendo-lhe, restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo, tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter, até que lhe restituísse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar ao seu Senhor tudo o que havia ocorrido. Então, o Senhor, fazendo-o vir, disse-lhe, mau servidor, eu vos isentei de tudo, e o que me devias, tudo o que me devias, por quê, e pediste isso? Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolherizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um não perdoar, do fundo do coração, ao seu irmão, as faltas que lhe tiverem cometido. São Mateus, capítulo 28, versículos 23 a 35. Amar o próximo, como a si mesmo, fazer aos outros, o que quereríamos que os outros fizessem por nós. é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida que se deve fazer aos outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento, do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta, e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá nem mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. essa passagem comporta vários ensinamentos em si. Inicialmente foi perguntado a Jesus Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. e prosseguiu Eis o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. O Cristo colocou o amor na lei. O amor é a expressão da lei. É o único caminho, o caminho da salvação. logo, a doutrina de Jesus resume o amor. Jesus tratava todos por irmãos. E se essa regra de amor fosse seguida por nós, nosso planeta seria muito diferente, teriam outras condições. condições. Assim, para elucidar e ficar mais claro, o mestre nos presenteou com a parábola do credor incompassível. Na parábola em questão, o senhor chamou seu servo devedor e pediu que ele lhe pagasse. o servo, como não tinha o valor, não tinha a quantia, pediu que o senhor tivesse paciência e prometeu pagar-lhe todo o valor da dívida. O senhor apedou-se dele, teve compaixão e, o perdoou, o isentou da dívida. Este mesmo servo, ao sair e encontrar um companheiro seu, que lhe devia uma pequena quantia, não teve compaixão, não teve piedade, cobrou-lhe a dívida, mesmo o companheiro tendo lhe pedido paciência, tendo prometido que pagaria todo o valor. O servo, perdoado, colocou seu companheiro na prisão. Assim, os outros companheiros, ao assistirem essa cena, foram até o senhor e relataram o ocorrido. O senhor, então, chamou o servo que tinha perdoado e perguntou a ele, por que não usaste de piedade, de compaixão com teu irmão, como eu usei contigo? Este exemplo nos mostra como devemos conduzir as nossas ações. Sei que ainda somos muito imperfeitos, que temos que nos esforçar muito para conseguir, mas tudo o que fazemos com frequência, dia a dia, vai melhorando. No início é sempre mais difícil, mas com o tempo vamos conseguindo aperfeiçoar. Queremos para as nossas faltas o perdão incondicional, mas quando somos chamados a perdoar, colocamos mil condições. Perdoa, mas não quero mais ver, perdoa, mas não esqueço, perdoa, mas não quero mais conviver. O perdão, meus irmãos, tem que ser completo, não pode vir apenas dos lábios, tem que vir do coração. Temos que esquecer a ofensa, é difícil, eu sei, mas temos que nos esforçar, como já dissemos antes, temos que praticar. Por somente assim, vamos alcançar o resultado, vamos alcançar o que nos foi pedido pelo Mestre Jesus. Deus é tão bom que ao ofensor deu o arrependimento e ao ofendido deu o perdão. O perdão é libertador. Quando perdoamos, tiramos o peso do nosso coração. podemos voltar a caminhar. O ressentimento, o ódio, a mágoa, vão nos consumindo aos poucos, vão adoecendo o nosso espírito e o nosso corpo pelo peso desses sentimentos negativos que vamos carregando. e além disso, se perdoarmos sob condições, também seremos perdoados sob condições, porque a nós será aplicado o mesmo rigor com o qual julgamos o nosso irmão. por isso Cristo disse para fazermos aos outros aquilo que quereríamos que nos fizesse. Essa é a chave da nossa conduta. Na oração dominical, pedimos ao Pai que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será mesmo que perdoamos aos nossos devedores? Então, frente a tantos ensinamentos, vamos tentar identificar no outro as suas fraquezas, os seus sentimentos, as suas dores, para que quando invertemos os papéis, o outro possa identificar em nós os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas fraquezas e assim nos enxergando um ao outro possamos nos perdoar mutuamente. Fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam é a mais completa expressão da caridade. Tendo esses ensinamentos como guia, vamos tentar então nos reconciliar com os nossos desafetos. Vamos tentar praticar o perdão sempre que nos defrontarmos com uma situação onde nos seja solicitado e se não conseguirmos perdoar na hora no momento que depois analisando a nossa consciência possamos voltar atrás e nos reconciliarmos. Não é vergonha reconhecer as nossas faltas os nossos erros pelo contrário é uma virtude. Enquanto estamos aqui neste plano temos a oportunidade de corrigir os nossos erros. Os sentimentos são como a bola de borracha que atiramos na parede e que retorna a nós. Se alimentarmos o sentimento de ódio, de ressentimento, o grande prejuízo será nosso. Os irmãos que ainda estão no erro, que ainda não conheceram os ensinamentos de Jesus, merecem mais ainda a nossa piedade, o nosso perdão e a nossa oração. Jesus já nos dizia perdoai uns aos outros, não sete vezes sete, mas setenta vezes sete. Aprendamos com o Cristo e sejamos mansos e pacíficos de coração. Aconteça o que acontecer, não cedamos aos pensamentos negativos, aos pensamentos de ódio, de vingança, de revanche, porque mais cedo ou mais tarde, eles voltarão para nós. A prática do perdão e da indulgência vai estimulando em nossa alma a conquista das demais virtudes ensinadas por Jesus. Não há nada mais belo do que a lei da solidariedade fraterna. Então, meus irmãos, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade das reflexões de hoje. Agora, vamos às preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. campanha para manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Améns.